Sim, eu voltarei em mim, meu coração Já faz três noites e pro norte me lanfreia Atacando o roubo do trovão Já bateu a água e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação Já bateu a água e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação A seca fez a diversão da minha terra Mas felizmente Deus agora se alegrou Irmã da chuva, três de setão sofredor Sertão da nuia, féria dos homens trabalhador Irmã da chuva, três de setão sofredor Sertão da nuia, féria dos homens trabalhador E nos corredores, as chuveiras tão voando Terra molhada, mato verde de riqueza E a água branca, tá me canta, que beleza Ai, ai, eu vou embora, é que mais alegre é natureza E a água branca, tá me canta, que beleza Ai, ai, eu vou embora, é que mais alegre é natureza É mesmo a chuva, minha recorto de rosinha A lima flor do meu sertão, perna do cano E se a sáfra não atrapalha meus manos Se a rosa eu me galho, vou gravar o fim do ano E se a sáfra não atrapalha meus manos Que guia o seu bigado, vou gravar o fim do ano